Uma zoninhada mais Gatorade, água no azul, se quiser Depois descarta no... Bom, joga aí que a gente pega, não tem problema Jorge Ide, Lucas Jankauskas Gatorade no primeiro, água no azul, se quiser, tem copinho d'água Põe aqui, põe aqui, põe uns 10 copinhos aqui, carinho Não, quando eu tiver, quando tu tiver, quando vier, já vai pôr no 1 ou 2 Era 3, volta, né? É, tu foi até o canal 1? Até a escadinha do bombeiro ali Então são 12, volta Gil Grande, Gil Então faltam duas, já tem que levar Gatorade na grande, Gil Gatorade na grande, copo d'água, se quiser, aqui 504 Meu irmão, a corrida, você faz quantas voltas quiser Ah, beleza, tô sossegado Parou, sossegado Parei, parei Parou, Gil? Parei Fez uma só? Tá bom Denis, não vai comer, Denis? Não, não, tô legal Tá, beleza, vai lá Corre lá, Gil, vai lá, Lucas Meu irmão, o cara não tem que correr de camisa, Tati O cara não tem que correr de camisa, com número, nada disso, não tem É, pra direita, pra direita Contorna o cone pela esquerda Vai dar meia hora de bunda Ah, o Nub é chato pra caçar